E nós estamos no pouso e decolagem e agora época de friozinho tem aquele cardápio quentinho, né Dani? Isso, estamos trabalhando com cardápio de inverno, né? Nós temos creme no pão italiano, temos fundi, temos massas. Fala um pouquinho do creme no pão italiano. É o pão italiano e o de bola, né? Ele é aberto, então faz o creme, ele é colocado no pão e ele é gratinado. Passa manteiga, salpica parmesão, catupiry e gratina. Então ele vem quentinho, vai comendo o creme, vai tirando o pão, comendo junto, é uma delícia. E o fundi? O fundi nós temos de filé e de queijo e de chocolate. Todos os dias? Muitos pedem às vezes um fundi de filé, jantos, depois pedem um fundi de chocolate como sobremesa, que é uma delícia. Esse ano nós estamos tendo muitos clientes que são vegetarianos e que estão pedindo o fundi de queijo com tomate cereja e brócolis. Porque o nosso fundi de queijo vem pão italiano e vem o filé grelhado para passar no fundi de queijo. Então em vez de o filé, a gente manda tomate cereja e brócolis na manteiga. E está saindo super bem para o pessoal vegetariano. E o ano passado você colocou as massas no cardápio de inverno e pegou também, continua com as massas? Isso, nós colocamos no cardápio de inverno, deu super certo, nós colocamos no cardápio que é já para o ano inteiro. E agora nós colocamos novamente no cardápio de inverno e acrescentamos mais algumas massas que não tinha. Então tem o contiglione de abóbora com carne seca, de tomate seco com mussarela e tem o rondelli de presunto e queijo que está saindo super bom. Dani, aqui o chope é uma delícia, que eu sempre tomo, eu sei. Mas tem uma carta de vinho também, se quiser aproveitar o fiozinho para tomar um vinho com caldo, uma delícia, né? Sim, temos vinhos, anualmente nós temos aumentado a nossa carta de vinho, agora nós vamos entrar com uma outra carta de vinho à parte, com uma parceria que nós fizemos com uma importadora de vinho, que montou uma carta, vamos entrar com essa carta de vinho também. Então, para o inverno agora vai ter uma variedade bem grande de vinho mesmo, para quem gosta de apreciar o vinho. Rosane, estou sabendo também que tem promoção de pizza. Sim, estamos com uma promoção muito boa, de domingo à quinta nós temos 15 sabores de pizzas por R$ 29,90. Qualquer pizza, pizza grande, oito pedaços, caprichada, bem recheada e ela é para consumo no local a partir das 17 horas. E o delivery da casa continua de venta em popa também, o pessoal pede de tudo, bebida, sobremesa? Sim, tem aumentado cada vez mais, pedem de tudo, todos os pratos do cardápio saem muito bem no delivery, pedem vinho, pedem cerveja. Outro dia nós colocamos garrafa de uísque, tem saído também, pudim, o pudim que a gente tem aqui, que é um pudim que já vem embalado, então é fácil para mandar no delivery, ele sai super bem no delivery. E essa semana até a gente falou, vamos começar a colocar o petit gâteau, mas só o bolinho. Às vezes a pessoa quer comer um docinho em casa à noite, não vai sair para isso, né? Então vai o bolinho quentinho do petit gâteau, só o bolinho. Já vendeu essa semana, vários bolinhos que o pessoal pediu junto com o prato, pediu o petit gâteau, está como o bolinho petit. Bom, vale lembrar, ela falou que vai embrulhadinho direitinho, que as embalagens são sensacionais, né? Chega quentinho em casa. Chega quentinho, principalmente agora no inverno, os nossos pratos de gratinado, eles vão no forno e aí assim que sai já é fechado, já é colocado nessa embalagem. Então ele chega bem quentinho em casa, dá para a pessoa, dependendo, quem não gosta de comida muito quente, fala que põe no prato para esfriar um pouco ainda para poder comer de tão quente que chega. Vamos lembrar então também que o pouso e decolagem é um lugar que cuida bem das crianças, né Dani? Sim, temos o nosso playground, a nossa clientela de criança é bem grande e temos o Palhaço Paçoca aqui às sextas-feiras, à noite e no domingo no almoço, mas monitora o tempo todo, qualquer dia da semana tem monitor, porque eles são muito bem cuidados no nosso playground. Musiquinha ao vivo? Musiquinha ao vivo todos os dias, de terça a domingo, sempre tem MPB, um pouco de pop rock, mas é uma música gostosa, para a pessoa conversar, bater papo na mesa sem muito barulho em volta. Aberto de terça a domingo, a partir das 17 horas e no domingo a partir das 11h30 já estamos abertos para o almoço e vai direto. Às vezes a pessoa acorda mais tarde, toma um café da manhã mais tarde, pode vir 3h30, 4h almoçar que nós estaremos aqui para atender. Vamos, vem para cá, vem conhecer, se você já conhece, então vem de novo, né Dani? Vem para o pouso e decolagem, aterrisse aqui. Música Música Música